Oi, meu nome é Marina, eu tenho 23 anos e eu curso Engenharia Civil na UNESP de Bauru. E eu passei um ano morando na França, numa cidade que chama Saint-Etienne, próximo a Lyon, no sul da França. Então hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência nesse um ano fora e principalmente o que isso me afetou com a pandemia, né? Como me afetou meus estudos, como me afetou. Bom, primeiramente lá foi imposta a quarentena obrigatória, então era realmente proibido você sair na rua. Se você saísse na rua, era disponibilizado um documento, você só poderia sair com esse documento preenchido. E se você saísse sem o documento, você levaria primeiramente uma multa de 135 euros, a segunda seria acho que 500 euros e a terceira 1.700 e passível de cadeia. Então basicamente durante esse período da pandemia eu evitava ao máximo sair de casa, porque eu tinha medo por ser estrangeira, estar morando em outro país, enfim, ter que apresentar esse documento. Eu saía só pra fazer minhas compras de supermercado e nesse período que eu saía eu fui parada duas vezes pela polícia, porque na minha cidade pelo menos tinha muita polícia fiscalizando isso. Entreguei o documento, foi tudo tranquilo, mas a gente sempre fica com aquele medo por ser estrangeiro e, enfim, brasileiro, né? Bom, e com isso eu obviamente não poderia ir pra faculdade, então eu fiquei um período de mais ou menos três semanas sem nada pra fazer, assim, porque a faculdade tava sem saber também o que fazer, se as aulas iriam voltar, se não iriam, e aí logo em seguida o governo soltou mais um anúncio falando que esse ano, porque o ano letivo na Europa é diferente, né? Ele começa em setembro, então que esse ano letivo ele não seria mais presencial, só seria no próximo ano letivo, que seria agora a partir de setembro. Então, com essa medida, a faculdade começou a adquirir as aulas à distância, o EAD, ficou a critério de cada professor, mas a grande maioria, eu só tive, na verdade, um professor que não aderiu, que ele mandava o material pra gente e a gente estudava por conta própria, mas a grande maioria dos professores, eles aderiram ao EAD, ele era feito no horário normal de aula, por videoconferência mesmo, eu tinha acompanhamento de projeto também, essas aulas de laboratório, elas continuaram de uma forma que realmente eu achei que foi prejudicada, porque o professor enviava vídeo ou explicação do ensaio e pedia pra gente fazer o relatório, prova eu também tive normalmente, geralmente elas eram feitas via mudo, no horário de aula, ou o professor mandava um dever de casa, uma tarefa, uma coisa mais elaborada, e a gente tinha um prazo pra enviar. Mas, academicamente falando, eu realmente cumpri tudo que eu tinha planejado pra fazer nesse um ano fora, eu até desenvolvi um projeto na faculdade, que é como se fosse uma iniciação científica, e no final teria uma banca avaliadora. Eu consegui fazer a apresentação, consegui que eles me avaliassem, foi tudo via Skype, muito diferente do presencial. Academicamente falando, eu acho que eu fui realmente comprometida, porque pelas aulas serem em outra língua, a distância é totalmente diferente, era difícil de fazer pergunta pro professor, então eu acho que realmente eu fui um pouco prejudicada nesse aspecto. Mas, assim, falando em termos de currículo, eu cumpri todas as matérias, eu fiz tudo, a gente realmente fechou o ano letivo, o que eu acho que eu voltei agora, né, semana passada, então eu tô vendo que é uma grande diferença da Unesp, que tá com uma enorme dificuldade em adquirir o EAD, porque eu sei que tá muito difícil, porque não são todas as pessoas que têm possibilidade de acompanhar as aulas, mas eu acho que também vai dar a prontidão de cada professor, de traçar um plano pra matéria, algo do tipo, porque tá muito difícil a situação agora, né. Eu espero que agora, como as coisas já estão mais definitivas, e as pessoas estão vendo que realmente é algo sério, que a Unesp consiga traçar um plano de ação pra que a gente consiga continuar nossos estudos. E pra todo mundo ter um pouquinho de esperança, nesse último mês, as coisas estavam totalmente normais na França, tudo aberto, bares, restaurantes, a vida tá realmente normal lá, as pessoas não têm mais medo da doença, até por ter um respaldo muito grande do governo e do sistema de saúde, mas porque fica um pouquinho de esperança pra todo mundo, que, quem sabe, a gente conseguia chegar nesse patamar também. E essa foi um pouquinho da minha experiência pra vocês.